O racismo que o jogador Vini Júnior vem sofrendo regularmente precisa nos fazer colocar o dedo na ferida. Além de ser um crime, o racismo expressa um estreitamento de alma, mostra o quanto a humanidade ainda precisa evoluir. Se um jogador de futebol que desfruta de prestígio mundial, pois está entre as profissões mais admiradas e valorizadas do mundo, passa por isso. Imagine o que passam as pessoas pretas, que estão nos subempregos, enxergadas por uma tradição escravocrata vergonhosa que ainda gera uma forma de pensar e de agir. Racismo é um derivado do equívoco antropológico que faz pensar que um ser humano é superior ao outro e que a cor da pele é um indicativo da superioridade ou inferioridade. A questão é mundial e ela irrompe num momento histórico estranho. Depois de um processo de profundo sofrimento global, a pandemia, que parece ter mergulhado o mundo num caldeirão de ódios, intolerâncias, preconceitos, polarizações que estabelecem muros diários, fronteiras intransponíveis entre pessoas que antes se amavam e até se aplaudiam. Estamos percebendo que o mundo está revalidando os piores movimentos ideológicos que o ser humano já foi capaz de criar. O racismo está entre nós, de forma explícita, cruel, levantando um estádio inteiro para atacar um menino preto, brasileiro, talentoso, que só quer jogar o seu futebol. Mas ele também está nas estruturas da sociedade, nos eixos que proporcionam as relações de trabalho, na piada que ofende, no comentário que fazemos para que entre iguais a gente ria. Rir do que no outro é dor? Eu estou gravando este vídeo à margem do Mar da Galiléia, lugar onde Jesus recrutou os seus primeiros discípulos. Vale lembrar que o cristianismo nasceu, cresceu e floresceu por conta de sua proposta revolucionária, a de que somos todos iguais diante de Deus. Se você é cristão, reveja a sua postura diante do racismo. O seu mestre fundador jamais aprovaria uma atitude discriminatória. Não há matemática neste mundo que torne possível a conciliação do cristianismo com o racismo. Ou somos contra e lutamos para que ele não exista mais entre nós. Ou ainda não somos cristãos.